O bolo de aniversário de Curitiba já começou a ser preparado. A distribuição será no próximo domingo no Parque Barigui. O bolo vai pesar 600 quilos e a preparação é feita com a ajuda dos estudantes de gastronomia e confeitaria. As equipes vão se revezar por turnos para fazer 200 pães de ló que compõem a massa do bolo e você está vendo aí nas imagens. Serão usados 150 quilos de farinha, 110 quilos de açúcar, 2.800 ovos, 5 quilos de fermento, 164 litros de chantilly, além também de 100 litros de calda. Notou bem a receita, né? Tudo isso deve render mais de 6 mil fatias. A distribuição começa às 3 horas da tarde no domingo no Parque Barigui.